Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no jogo de hoje, o mundo como nós conhecemos está correndo um sério risco. Estamos presentando uma era de loucura, caos, destruição. E só algumas pessoas são capazes de tomar alguma ação para tentar impedir isso. Será que você é uma delas? Quer entender melhor um pouco do que eu estou falando? Então fica com a gente e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Pandemic, o Reino de Cthulhu. Ou, como a gente gosta de chamar ele aqui, o Reino de Chuchucão. Ele é um jogo cooperativo que joga de 2 a 4 jogadores, com idade mínima a partir de 14 anos. E as partidas médias dele duram 40 minutos. Esse jogo originalmente foi lançado em 2016 pela Devir. Mas desde 2019 ele foi trazido novamente, foi reeditado pela Galápagos. numa nova edição que é a nova distribuidora dele. Mas ele continua 100% igual. As mecânicas desse jogo são gestão de mão, coleção de componentes, jogadores com diferentes habilidades e movimentação de personagem. O jogo se passa nos anos 20. E nele nós teremos investigadores que buscam impedir que o Chuchucão venha ao mundo. E que os seus adoradores dominem as regiões. Além dos cultistas que são esses adoradores, nós também teremos que lutar contra os chogotes. Que são criaturas de menor nível, servos do Chuchucão e de outros monstros, que só a presença dele já causam o medo e o caos no mundo. Bom, e quem é o Chuchucão? Kudulo? 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 Ah, enfim, chame como quiser. Quem é o Chuchucão? Ele é uma entidade dos contos do HP Lovecraft. E segundo as histórias, se ele despertar, ele traz o caos e a loucura e o apocalipse, na verdade, né? Se ele despertar, já era. Tchau, mundo. Game over. Bom, esse é mais um jogo da série Pandemic, que tá aí, é uma franquia, lançou vários jogos pra gente. E ele tem muitas coisas em comum. Diferente do Resposta Rápida, que a gente já falou aqui no canal, que embora leve o título Pandemic, não tem nada a ver com o jogo, esse realmente tem muitas coisas em comum. Entre elas, personagens aí, cada um tem uma habilidadezinha diferente. A gente tá correndo aí pelo mundo, tentando salvá-lo de alguma coisa, né? Aqui, a epidemia que tem no Pandemic, que se chama o mal desperta. A gente tem a movimentação dos personagens aí, pra tentar curar quatro epidemias diferentes. Aqui, na verdade, é pra fechar quatro portais, enfim. E mais uma coisa que eles têm em comum é muitas formas de perder e só uma forma de ganhar. Mas uma coisa que tem de bom no jogo, ou não, é que não tem surto, nem surta e cadeia. Só que tem os rituais de despertar. E se um antigo vier ao mundo, vai causar um pouquinho mais no jogo. E se o último, que é o Cthulhu, despertar, acaba o jogo. Os antigos são tipo os irmãos caçula do Cthulhu, entendeu? Eles chegam na frente, causam a destruição toda, pra hora que o Cthulhu chegar, ele vai casar com tudo no final. Já vai estar todo mundo abalado mesmo, fica fácil pra ele. Então talvez ele não seja tão forte assim. Outra diferença que vamos ter é que no tabuleiro não estão distribuídos doenças, mas sim os cultistas e os chogotes. Os cultistas são humanos que referenciam os antigos. Pra gente tirar eles do tabuleiro, basta uma ação, assim como a gente fazia pra tirar a doença no pandêmico tradicional. Já os chogotes são criaturas, servos dos antigos. Eles, pra gente conseguir tirar do tabuleiro, precisamos de três das quatro ações. Então é bem mais complicado. Os cultistas e os chogotes são miniaturas. E se elas acabarem, a gente também perde o jogo. E outro diferencial que tem dessa versão do Pandemic pra versão clássica, é que os personagens podem ficar insanos, malucos, né? Como a gente tá lidando aí com entidades que mexem com a cabeça, eles têm um lado B, que é o lado insano. Porque várias coisas vão acontecendo, como o Luiz falou, pode ir tirando suas sanidades, etc. E daí as nossas habilidades modificam um pouquinho. Aliás, modificam bastante, conforme a gente vai ficando insano. E se todos os jogadores ficarem insanos, a gente perde completamente o jogo. A gente perde completamente o jogo, é bom. Tem como eu perder o jogo e se aparece em alguém? Tem. Bom, e esse foi um resumo de como rola a jogatina no Pandemic, o reino do Cthulhu. Cthulhu, enfim. Cthulhu. Então não percam o nosso gameplay na semana que vem. Então já se inscreva no canal e clica no sininho, que aí o YouTube vai te avisar quando sair o vídeo novo. Bom, e na opinião aqui do nosso canal, nós temos algumas métricas, né? Na métrica do fator sorte, do quanto a sorte é levada em consideração para chegar na vitória nesse jogo, nossa, numa escala de 1 a 6, a gente deu 4 para o jogo. A gente entende que o jogo tem bastante sorte envolvida, tanto na ordem com que as cidades são infectadas do chogote, de como ele se movimenta, a ordem em que os antigos aparecem, pode enferrar completamente o jogo. Pode vir muita carta só de uma cidade, que é a cidade verdinha, não vem nenhuma da vermelha, que é o que você precisa. as infecções de como acontecem aí podem influenciar muito na vitória ou na derrota, se o jogo vai ficar mais fácil ou mais difícil. Porém, não foi 5 e 6, porque ainda assim você pode criar uma estratégia para tentar driblar essa sorte no jogo e tentar vencer. E seguindo a nossa linha das novas métricas também, na escala de 1 a 6 para complexidade, a nossa nota é 3. Ele é um jogo da série Pandemic, ele tem muita coisa que lembra, a gente acha o Pandemic um pouquinho mais complexo para aprender, ele tem muito mais lugares no mapa para explorar, a forma de viajar e tudo mais, que fica um pouco mais simples no reino de Chuchucão. Por que que 3? Viajar nele é mais fácil, se você já jogou outro Pandemic, você vai pegar ele bem mais rápido, é mais uma questão de se adaptar aí as habilidades dos personagens que vão ser diferentes, alguma mecânica ou outra um pouquinho diferente, que é o caso do Chogotes, e essa questão de se você ficar insano, muda a habilidade do personagem que não tem no outro Pandemic. E as habilidades dos antigos também, mas está tudo ali escrito, é tudo muito simples de entender. Está tudo no setup do jogo, vocês vão ver no nosso gameplay que não tem mistério. E agora, vamos às notas. Nosso primeiro quesito de avaliação aqui do canal é a arte e o design do jogo. Minha nota para arte vai ser um 8,5. O jogo é bacana, é bonito, tem miniaturas, as miniaturas são muito bem feitas, as cartas são bem feitas, eu acho o material delas, deixa um pouquinho a desejar, elas são muito simples, acho que não tem nem sleeve para as cartas dos antigos, acho que ela é mais fina do que o tamanho tarô, né? O que, no meu ver, é ruim, eu acho que assim, o jogo tem que ter como proteger ele, porque inevitavelmente você vai estar reunido com uma galera, vira e mexe, vocês vão comer na mesa, tudo bem que toma cuidado, bota o copo no chão, a gente realmente tenta tomar o máximo de cuidado possível, mas é um risco que acontece. Bom, eu já vou dar um 9, eu concordo que as cartas são mais finas, a qualidade é um pouquinho menor do que a gente está habituado com outros jogos, o tamanho da carta dos antigos realmente é um pouquinho ruim, é um pouco complicado de vocês livrar, mas em compensação eu acho a arte muito bonita, a ambientação do jogo, aquele clima de terror, né? Dos anos 20. Exatamente. E as miniaturas, que é uma coisa legal que não tem no Pandemic original, que tem as miniaturas dos jogadores, eu acho isso muito legal, não só dos jogadores, né? Tem o xogote, os adoradores, e isso dá um tchan na arte, né? É isso, eu tenho que concordar com a Day, realmente as miniaturas são bem legais. E pra quem gosta de pintar a miniatura e tudo mais, ainda o jogo vai ficar muito mais bonito, então acho que é um ponto muito legal. Bom, eu não vou tirar ponto nenhum, eu vou dar 10, eu sempre achei esse jogo muito lindo, e sim, eu estou dando 10 por causa da beleza do jogo, ele é muito bonito, as miniaturas são muito legais, as cores, a paleta de cores do jogo é bacana, a criação de arte desse jogo faz com que você se sinta ambientado, realmente, numa história de terror, não é ali nos anos 20. Não tenho o que dizer, assim, qualidade de carta, eu acho que tudo que ele tem é tão legal, sabe? A qualidade, a beleza do dado e tudo mais, é tão legal, que eu não vou descontar, na minha opinião, eu não vou descontar ponto, por causa de uma carta que é mais fina e tudo mais, e que você nem manuseia tanto ela. Se fosse uma carta que se tivesse que ficar na mão, manuseasse tanto, você vai espalhar elas ali, vai virar uma vez ou outra, dá uma embaralhadinha só, toda a arte, o design, é tudo bem explicado, os textos estão bem explicados, nas cartas você entende batendo o olho ali, as iconografias são boas, então pra mim tá tudo certo, merece um 10. E nossa segunda nota é rejogabilidade. Pra rejogabilidade, a minha nota é 7. Eu acho ele um jogo super legal e tudo mais, mas eu penso assim, tanto na rejogabilidade instantânea, como em próximas jogatinas que nós formos fazer, eu ainda vou preferir jogar ou Pandemic tradicional, ou Resposta Rápida, se for comparar um Pandemic, né? Eu acho que ele tem uma inovação sim, as cartas dos antigos é um pouquinho diferente, uma das outras, mas não tem tantas opções assim, de cartas dos antigos, então pode ser que eles saiam repetidas vezes nas partidas, e aí a gente acaba meio que já sabendo o que cada um vai trazer de caos pro jogo. Bom, minha nota pra rejogabilidade desse jogo é 8. Eu acho que como todo Pandemic, ele tem uma vida útil. Assim, você vai jogar o Pandemic repetidas vezes até você ganhar. A hora que você começar a ganhar, você ganha uma, ganha duas, você já vai começar a deixar o seu Pandemic de lado. Eu acho que na verdade é um mal relativamente comum pra jogos cooperativos. Depois que você com a sua turma, ganhou uma, duas, no máximo três vezes, você já não quer mais ganhar, porque aquele jogo cooperativo já ficou bem ok, ficou meio obsoleto pro seu jogo, você vai querer buscar já coisas diferentes. E ele sofre do mal de que geralmente você vai jogar ele depois de você já ter jogado o Pandemic normal. Não tem tanta mecânica diferente. Tem lá os antigos, que vão dar uma causada no jogo de forma diferente do que os surtos do Pandemic normal. Mas se você já tiver um pouco saturado do Pandemic normal, você já vai ficar rapidamente saturado desse também. Significa que é um jogo ruim? Não, de forma nenhuma. Mas eu acho que ele não cabe os dois Pandemics numa mesma coleção. Diferente do Pandemic, e do Pandemic Resposta Rápida, que como eles não tem nada a ver, cabe os dois numa mesma coleção, se você já jogar bem o Pandemic normal, esse talvez você jogue até melhor ainda. Como a gente falou, na nossa opinião, ele é um jogo até mais fácil. Eu penso um pouquinho diferente. Vamos colocar assim, pela rejogabilidade de opções, eu acho que a partir do momento que você tem sete cartas e embaralha elas, com exceção da última, que fica lá sempre fixa o Cthulhu, as outras ficam, são todas aleatórias, você já aumenta muito a rejogabilidade. É, e sobram algumas também, acho que ficam duas ou três de fora. Ou seja, sempre vai estar variando, a combinação pode ser sempre diferente, então são várias opções de jogos no decorrer aí do tempo. É, a combinação de outros fatores do jogo, como qual cidade vai infectar, não sei o que lá, também é uma partida totalmente diferente. Concordo com ele, que se você tem um Pandemic clássico, ter ele, a não ser que você realmente fala, não, Bato no Feito, eu sou um colecionador de jogos. Agora, se não for o caso, não vale a pena o investimento nos dois jogos. Melhor você jogar os dois, ver qual que você gosta mais e investir naquele que você se encantar mais. Que nem, por exemplo, eu joguei o Resposta Rápida, me encantei e comprei. O Francisco jogou o Pandemic clássico, se encantou e comprou. Então, eu acho isso muito importante. Inclusive, eu acho que o tipo de conteúdo que a gente faz é justamente pra isso. Ver se vocês sentem atração pelo jogo, vão buscar conhecer o jogo e se amarem, compram. É, a gente nunca fala, no final das contas, a gente nunca fala se o jogo realmente é bom, né? A gente coloca a pergunta, e o jogo é bom, vale a pena, mas a gente nunca fala. A gente dá as nossas opiniões pra que você chegue na conclusão se vale a pena ou não. E como eu sempre falo, cada equipe que você montar pra jogar o jogo vai ser um jogo diferente também. Então, levando em conta a rejogabilidade dele, dele se inovar a cada partida, e o balanço de quantas vezes você consegue jogar seguidas ou não, eu vou dar um 8,5. eu vou dar um meio ponto mais do que o Francisco, porque eu acho que o jogo tem essa rejogabilidade, essa alteração de modos, né, grande, e realmente ele só vai se esgotar quando você vencer algumas vezes, e isso vai demorar um pouquinho. Não é fácil ganhar, não. Vocês vão... Talvez a gente nem ganhe no gameplay, ou ganhe, sei lá, a gente costuma perder muito na pandemia. E o nosso terceiro e último quesito é a diversão. Na diversão, eu costumo avaliar muito a imersão no jogo, o quanto a gente consegue ficar abstraído, né, ali. Então, eu sou entusiasta da série Pandemic, tá? Confesso que, desculpa, gente, a comparação tem que ser feita aqui, a gente tá falando bastante, mas confesso que a versão clássica do jogo eu prefiro. Eu acho que eu me sinto um pouco mais imerso ali tentando destruir as doenças, tirar os cubinhos do tabuleiro e viajar pelo mundo. A dificuldade muito maior de viajar pelo mundo faz com que a gente fique um pouco mais imerso, mas ainda assim eu me senti no clima de tensão. Como eu falei, a arte do jogo te deixa muito imerso. Confesso que eu não vi tanto o tempo passar. É um jogo que eu me diverti horrores? Também não é, mas ainda assim é legal, é bacana. Então, por causa disso, eu vou dar 8,5 pro jogo. Bom, não é novidade pra ninguém, pra quem acompanha a gente em um tempinho, que eu levo muito em consideração a interação do grupo. Eu não joguei tantas vezes o Pandemic do Chuchu Cão, eu joguei mais o outro, mas eu acho que ele dá uma interação no grupo bem bacana, ele é um jogo legal, ele te imerge, você não sente o tempo passar e assim como todo jogo, bom jogo cooperativo, se você perde, você quer jogar de novo. E aí você fica com raiva e às vezes você não quer jogar de novo não, é porque você já tá com raiva, mas às vezes você quer jogar de novo. Então, eu acho ele um jogo bacana, eu concordo com o Fran, eu gosto mais da série clássica, mas eu achei muito interessante essa questão do ficar insano, mudar a habilidade e tudo mais. A forma como os antigos mudam muito a dinâmica do jogo também é bem legal, mas eu ainda gosto mais da adrenalina que o Resposta Rápida dá. Você quer ter uma noção de como que é o Resposta Rápida, a gente já fez vídeo sobre ele aqui no canal, clica no card aqui em cima pra você assistir. Mesmo assim, eu vou dar, mesmo não sendo entusiasta sumido como o Francisco, eu acho que ele me diverte a ponto de eu dar um 9 pra ele. Então eu tô dando uma nota 9 de diversão pro Tchutchucão. Bom, eu vou dar um 8. Eu, se for comparar o Pandemic original com ele, eu acho que eu me sinto mais tensa, mais realmente ambientada no jogo com o do Reino do Cthulhu. Já é uma inversão, né? Eu e o Luiz, a gente já se sente mais ambientada no outro. Eu acho que eu me sinto mais ambientada nele porque a arte do jogo em si me remete muito a isso. As miniaturas fazem muita diferença. Então eu acho que por isso que eu sinto que eu fico mais focada na palavra certa. A gente vê algumas miniaturas pra você jogar o Pandemic clássico pra mim, a gente me joga isso. Ah, então tá bom. Porque realmente eu acho que eu me sinto mais ambientada no jogo, por isso eu prefiro ele entre ele e o original, mas de longe eu prefiro mais o Resposta Rápida também. Mas não dá pra comparar porque não tem muita a ver, né? Eu acho que eu sou o único que prefere o Pandemic normal do que o Resposta Rápida. Mas é o meu perfil, eu gosto de jogos mais rápidos, mais dinâmicos e tudo mais, mas enfim, comparando um com o outro. Eu acho ele mais divertido pela questão da insanidade, né? Que você, putz, não, eu vou lá, vou matar um chogote, vou lá, rola o dado, porque putz... Fiquei em cima. Tô louca, tô louca, tô muito louca. Todo mundo quando fala que tá muito louco. Ou então fala do... Lacrar o portal. Falar de lacrar o portal essa pessoa que não dá pra jogar com ele falando lacrar o portal. Lacrar é uma palavra abolida. Então... Lacrei. Então fica mais divertido por isso, pela galera como o Luiz geralmente comenta. Bom, galera, então essa foi a nossa análise sobre o jogo Pandemic, o reino de Tchutchucão. Espero que vocês tenham gostado nossas opiniões, esteja à vontade pra discordar e colocar aí nos comentários. Semana que vem a gente faz um gameplay pra vocês conhecerem melhor, verem como é que o jogo se desenvolve e saberem as regras completas de como é que acontece a jogatina, tá bom? Então não perca. Até mais. Tchau. Hoje eu não fiz... Não fez? Esse vídeo não vai ficar bom. Não acredito. É mesmo. Tá ao contrário. Mas não é um mundo de destruição, causa, é o mundo. Ninguém falou que é o mundo invertido. Aí já é Stranger Things.